Vai começar o que vocês estavam querendo 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 Ei, 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 língua lá dentro, língua lá dentro É só lá dentro, língua lá dentro Ei, caiu madeira Língua lá dentro, língua lá dentro, língua lá dentro Neto, um monte de anjo gosta Ih, Megamino Vai, vai, língua lá dentro, é só lá dentro Língua lá dentro, língua lá dentro Portal, meu amor, não pôde o teste Vai começar o que vocês estavam querendo 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 Vai, língua lá dentro, língua lá dentro Vai, 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 liga lá dentro É só lá dentro E aí, e aí, e aí